Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day galera Primeira invasão aí de vingança com duplicação de itens da sexta temporada aí, beleza? Então a gente vai fazer o teste aí, beleza? Vou postar esse vídeo aí para mostrar se está funcionando ou não O bug aí é um pacete aí das invasões para você estar duplicando os itens, tá galera? Esta base já é a terceira vez que eu pego esta base na invasão de vingança Se eu soubesse que vinha ela, eu teria colocado mais itens Eu coloquei pouquinhos itens, tá galera? Para poder fazer esse teste aí, beleza? E é o seguinte, vamos lá fazer essa invasão aqui, se está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja bem-vindo, deixe seu like no vídeo aí E vamos lá, visite os canais parceiros também Vamos lá, entrar nessa base para ver o que a gente consegue Eu sei que ela já é topzera, agora vamos ver os itens de duplicação aí E chegamos aqui nesta base perfeita, tá galera? Vamos fazer o seguinte, eu não lembro se tem uma coisa aqui nessa caminhonete Então deixa eu já dar uma olhada Não tem nada, não tem nada Deixa eu subir aqui na moto de novo, vamos para lá no canto que interessa, tá galera? E galera, tem aí o link dos canais parceiros na descrição do vídeo Vai lá, deixa um comentário lá em algum dos vídeos dele lá Fala, ó, vim pelo Dark Tutorial, beleza? Tá o Gringo Pro Play aí Tem o Twister Games 2019, beleza? Então é o seguinte, aqui tem baú, aqui tem baú Eu nem, eu já conheço a base, tá galera? Que nem eu falei, eu já peguei três vezes essa invasão aqui de vingança Opa, já concluí uma tarefa lá que se eu não me engano Eita! Mano, para mim tinha quatro baús, mano Tem mais É, eu trouxe poucos itens aí Para poder... Ô caramba, apareceu Vou matar no facão aqui mesmo Minha roupa está até quebrando aqui, mano Eu não posso deixar eles me bater tanto não Não trouxe... Ô caramba, tem mais um aqui Tá, corte nele Porque assim ele vai ser eliminado rapidamente Beleza? Então tem cinco baús Para mim era quatro Só que eu esqueci Ah! Ah, vem, 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 vem Ah, ah Eu coloquei poucos itens Mas os itens que eu coloquei, galera Foram sensacionais Olha aqui, ó Mano, esse biscoitinho aqui Você ficar com fome, cachorro? Tá tendo um biscoito aí Tá tendo um biscoito Ah, moleque doido Ah, não sei Será que eu vou ter que morrer na invasão? Eu não sei, tá, galera Ó, vou bater nos quatro baús É, três É que eu sempre confundo Com o machado de ferro Acho que ele quebra Esses baús com três Eu trouxe um machado de ferro ali também Mas acho que nem vai precisar dele Nossa, touro Então já vou quebrar esses baús Vai vir zumbi Vou dar olé neles aqui Ah, não veio Ah, vem com... Deixa eu sair daqui Que eu não quero apanhar pra eles, não Cachorro Dá uma mordida neles aí Que eu tô... Eu te dou um biscoito Scooby Ei, Scooby Eu devia até colocar a mão de cachorro e Scooby Biscoitos Scooby Caramba, minha roupa vai quebrar Mas não tem problema Eita, quebrou mesmo, né? Mas não tem problema, não Porque... Ai, caramba Mas tem problema sim Vem cá Deixa eu fazer a eliminação aqui deles Rapidamente Beleza Deixou nós peladão aqui Tetoite, bicho Mas abrimos todos os baús E não vamos fazer mais barulho Eu não lembro se essas bancadas Tem alguma coisa, mas É, queria ver que vai vir pedra Essas coisinhas ali Opa, tem uma funcionando ali Tem uma funcionando Vamos pegar os itens aqui Primeiro Opa Mano, eu tô com fome Deixa eu ter comida aí Ter comida aí Já come tudo isso aqui É, vamos ver Ulele, ulele Maluco Que doideira, mano Isso, velho Essa base é muito boa, mano Ó, vale lembrar que esse lança-granadas aqui Ó, esse lança-granadas não vem na base Essa VSS não vem na base Isso não vem na base São os itens que eu coloquei Para duplicar, tá galera Essas outras armas aqui embaixo Provavelmente vem sim Mano, sendo que a VSS A VSS eu acho que duplicou também, hein É, vamos colocar os itens duplicados Aqui Ó, eu tô levando até lança de bandeira Ulele Que coisa boa Ó, não quebrei esse balão não Foi Agora eu quebrei Agora eu quebrei E vamos ver o que tem aqui Tem mais mina Vem pra mim Vem pra mim Uh É, uma gasolina Deixa eu ver Não sei se eu vou morrer nessa invasão, galera Hum Pra levar todos estes itens Opa Tem essa aqui que quebrou, né As carteiras roxas Mano, eu acho que eu vou morrer Nessa invasão aqui, hein Eu vou morrer nessa invasão Mas como que eu vou morrer Eu 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 Deixei os zumbis ali Era pra eu ter deixado Um zumbi E ainda comi, mano A comida Então O negócio É o seguinte Vamos fazer uma seleção aqui Essas lanças de madeira Eu não preciso Eu deixei justamente de isca Pra eles levarem essas lanças É Vou levar isso aqui Pra gente poder tá fazendo machados Mais machados De ferro Então é isso Aqui tem bastante roda da TV Tinta Essas tintas não preciso Telas Um circuito Tô cheio de circuito Ah, o carinha tá pedindo bauxita lá, mano Então eu já vou levar essa bauxita Que é o que ele tá pedindo Né, o Harry Sei lá qual que é Qual que é o nome dele Então é isso Beleza, galera Eu vou levar esse Ah, deixa eu ver se tem Itens aqui que eu posso Tá transferindo Pra meu inventário Não, não tem Não tem Deixa eu colocar pra cá Vamos dar uma Uma revisão aqui nos itens Esse baú Esse baú Ainda tem bastante comida, hein, mano Caramba, velho Deixa eu dar uma analisada aqui Pra ver se eu consigo Morrer aqui Deixa eu fazer um corte aqui rapidamente Vou dar uma olhada na base Pra ver se tem espinha Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou quebrar essas bancadas aqui Pra ver se faz barulho E atraia mais zumbis, né Deixa eu dar uma Uma quebrada aqui Beleza Deixa eu ver se tem mais itens aqui Aqui não tem nada Deixa eu quebrar Essa outra bancada aqui Beleza, nada Vamos quebrar essa outra aqui Ó, vai vir zumbi Agora eu morro pros zumbis Eu vou fazer a eliminação Deles aqui rapidamente Então é o seguinte, tá, galera Vou deixar ele me matar aqui agora Beleza É, pra gente testar Isso também está funcionando, né Até o bug da De morrer na invasão aí Beleza Então vamos lá Ó, já era Eliminado Vamos lá levar os itens Para a base E voltar aqui Pra pegar eles de novo Beleza Já estou aqui na base Aqui Tem uns zumbis caídos Que eles eliminaram ali Vou pegar os itens Que duplicaram aqui Eu poderia ter dado Um biscoitinho pro cachorro Mas como eu morri Ele reinicia, né Então deixa eu colocar aqui No baú onde eu separei Os itens Eles deixaram já Alguns itens aqui No baú de fora Eu coloquei aqui, tá Parece que minhas carteiras Sochas não Duplicaram de novo Não Eu não Deixa eu voltar lá na base Que ficou indo Um zumbi lá Beleza Vamos pegar lá de volta Ó lá galera E a base continua Ali Então morrer na invasão Também está funcionando Testado aí E aprovado Vamos entrar na base Para a gente pegar Os restantes Do Z Sucesso Chegamos aqui na base De novo Ó o zumbizão Caramba Não acertei ele não Ah rapaz Tudo bem Caramba Eu tomei barbeiro Deixa eu colocar A moto pra cá Ah moleque Agora acertei Oxi Mas passa por cima Passa por cima Sucesso Essa moto é muito louca Essa que veio na temporada Pelo amor de Deus Minhas carteiras Sochas não duplicaram Mesmo não Agora que eu estou vendo Aqui Eu não levei mais Para lá Espera aí Deixa eu ver Tá Ah mano Eu não vou nem levar Esse facão aqui Vou nem levar Deixa esses itens Para cá Esses itens Que já estão acabando Colocar alguns Aqui na moto Suave Agora eu vou conseguir Levar muito mais Muito Mais Ainda gastei Uns kits médicos Para matar aqueles Zumbis Nazarantes Beleza Agora eu vou poder Levar todas as comidas Todas as comidas Vem para cá Comida É mano Eu vou levar Bilhete verde Eu estou sem bilhete verde Mano Acredita Então é isso Sucesso Peças originais Eu estou com um monte Vamos ver se eu troco As bolsitas Eu vou trocar pelas bolsitas Uma peça original só Vou trocar pela bolsita Então é isso galera Conseguimos Ai caramba Tem uns itens Aqui Oh rapaz Mas você está Oh rapaz Você está ficando Muito burro Que isso Olha lá Beleza Sucesso Pegando todos os itens E é isso 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 Eu acho que não tem mais nada Assim que a gente possa Estar levando Levar essas 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 Peças aqui Que são boas Eu poderia colocar Esse aqui Eu vou lá na base Agora galera Mostrar para vocês Os itens todos Que duplicaram Beleza Vamos lá Já pegamos os itens Tudo aqui Tchau Tchau base Vou até encher um pouco De energia aqui Que o carinha me bateu Eu não deixei mais nada para aqui não Deixa eu ver Então vamos lá galera E voltei aqui na base galera Agora deixa eu pegar aqui Os itens aqui Que duplicaram Vou mostrar para vocês lá Tudo Beleza Acho que foi só esse Será que está aqui Sucesso Minha carteira roxa Eu acho que não duplicou Mesmo não Essa vez Ela não duplicou Eu coloquei pouca Que tal os itens Do pântano Acho que é isso aqui Certo Acho que Acho que não tem mais nada aqui Que eu coloquei para duplicar E os itens que duplicaram Estão aqui Deixa eu pegar tudo A VSS Duplicou É Minha foi esse também Os itens que não duplicaram Eu vou deixar em cima Cadê Esse aqui também Duplicou Minha carteira roxa Eu coloquei 8 só Então os itens que duplicaram Foram esses aí Beleza E os itens que não duplicaram Eles estão em cima Meu lança granadas Não duplicou Nem minha bateria E nem minha carteira roxa Mas Esses outros itens que estão aqui embaixo Tudo duplicaram Tá galera Então eu estou com mais Um monte de partilheira Eu acho que Eu acho que eu já estou com Ah não Ainda tem alguns baús na base Tem esse Tem esse E tem alguns baús na base ainda Eu já coloquei quase tudo Partilheira Pode observar Tá quase tudo partilheira Tá galera Depois eu vou fazer um vídeo atualizado Mostrando minha base Tá Pode ver que ela já está 3 camadas de level 3 Tudo de ferro Então faltam só alguns baús aí E eu vou parar de duplicar baú Vou parar Quando eu atingir os 40 partilheiras ali E vou upar Pô Era pra eu ter upado Uma pra level 11 E está duplicando elas Eu estou moscando Vou upar uma pra level 11 E vou duplicar elas É isso mesmo Tá galera Então Comenta aí o que vocês acharam Se você assistiu até aqui Eu agradeço E eu te espero no próximo vídeo Falou